Olha isso. É só nos Estados Unidos para você ver essas coisas. Dá uma olhada o que ele vai fazer. Acabou de comprar uma TV na Target. Ó, passando a corda. Pessoal tudo olhando. O funcionário já está vindo olhar. O que ele vai fazer? Olha isso. Olha o que ele vai fazer. Olha o tamanho da TV que ele quer levar numa... Não sei nem o nome disso. 75 polegadas da Samsung. O cara é maluco. Olha isso. Não é possível, não. Estados Unidos vê cada coisa. Olha o perigo.